Olá pessoal, nós voltamos aqui agora para mais um vídeo, e nós estamos fazendo aqui um telhado em uma casa, é uma casa de 40 metros quadrados, e nós estamos fazendo aqui um telhado barato, porque eu estou falando um telhado barato, em outro vídeo que nós fizemos aí, nós estávamos fazendo um trabalho voluntário, onde estávamos fazendo uma base, na intenção de estar ajudando as pessoas, uma família lá, a sair fora do aluguel. Então, vou estar deixando uma dica para vocês, que é o que nós estamos usando aqui nessa casa hoje, um telhado de uma forma que sai barato, que a pessoa está usando o recurso que tem para poder não fazer sua casinha, e não depender de ficar pagando aluguel para os outros. Eu vou mostrar para vocês aqui, acompanha o vídeo aí. Então pessoal, como eu estava falando para vocês, é o seguinte, aqui é uma casa, que ela dá 40 metros quadrados, ela dá 8 por 5, aqui é um quarto, para vocês verem, é um quarto, vocês podem ver que é até grande por sinal, e nesse cantinho aqui, vai ser uma cozinha, que também é bem grandinha, vocês podem ver aqui, nesse outro, outra parte aqui, vai ser, vai ser a cozinha, aliás, essa parte aqui, que eu falei que a cozinha não é uma cozinha, isso aqui é uma sala, na verdade a cozinha vai ser aqui, e ali vai ser um banheiro, e lá naquele canto, lá no final, vai ser uma área de serviço, né? Pois bem, o nosso trabalho aqui hoje, estamos fazendo aqui, esse telhado, porque a maneira que nós estamos usando aqui, é isso aqui, nós estamos usando esses roletes de alcalipto, que são 11 escoras, cada rolete desse aí, custa aqui na minha cidade, 6 reais, entre 6 e 8 reais, um rolete de 6 metros, né? Vou subir lá em cima, vou mostrar para vocês como que nós estamos fazendo. E aqui para vocês verem, nós colocamos essas peças aqui, no espaço de 1 metro, uma da outra, né? 1 metro de distância, uma da outra. E aqui nós fizemos um espaçamento aqui desses caibros, esses caibros aqui são os caibros de 4 por 7, onde nós estamos fixando essas telhas, vocês podem ver aí, né? Estamos fixando essas telhas de amianto, que vai pegar uma quantidade aqui boa, e vai acabar não deixando molhar, né? Então fazendo um trespasso bom de 20 centímetros, naquela parte ali, vai ficar aquela parede ali, esse telhado vai ficar um telhado embutido naquele canto ali, porque pode chumbar ou colocar o roof, mas pelo caso aqui vai ser chumbado. Naquela ponta lá também, lá no final, vocês podem ver também, né? Que a telha vai ficar embutida dentro dessa lajota aqui, né? Vocês podem ver lá. Então, de uma forma que ela não vai correr risco de estar molhando. E aqui nós colocamos esses caibros, né? Que vão, como eu mostrei para vocês aqui, os caibros que vão estar segurando as telhas, e assim vamos estar fazendo essa cobertura de uma forma que é barata e que vai servir muito bem até a pessoa tiver condições de trocar todas essas peças e fazer um telhado, uma telha colonial, enfim, né? A resistência. Eu vou subir aqui para vocês verem. Aqui eu estou em cima na taba, vocês podem ver que ela não cede. Eu estou balançando aqui, para vocês verem. Ela não cede, então um telhado bem firme, com essa quantidade de peças que nós colocamos ali um metro, uma da outra, e em seguida esses caibros aqui, né? Então, é uma dica que eu estou deixando aqui, talvez, para uma pessoa que quiser sair fora do aluguel, né? Talvez não tenha uma condição muito boa para... Aliás, vou falar logo a verdade. É uma pessoa que ganha salário mínimo e quer fazer a sua própria casinha. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é um trabalho domingo, é um trabalho voluntário e a nossa intenção aqui é ajudar a uma família aqui, ok? E aqui, pessoal, a forma que a gente usa para estar pregando telha de amianto é a maneira que a maioria das pessoas usam, né? Só que a forma da gente usar aqui é diferente. A gente pega uma... Vai fazendo por camada, né? Por exemplo, pega um lance da telha. Essa telha tem dois metros e quarenta e quatro de tamanho, né? A gente prega esse primeiro, né? Vai montando uma na outra ali, no encontro de cada telha, onde vai estar pregando as duas telhas de uma única vez, né? Aquela parte ali, a gente acaba pregando depois que vier a outra de cima e assim por diante. Como vai pegar duas telhas daqui até chegar lá no final e é esse o nosso processo de trabalho, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixando aqui mais essa dica para vocês, né? Vamos acabar... Vamos concluir esse trabalho, né? Fazer esse telhado aqui. Vocês podem ver que o tempo está formando para a chuva. Já deu uma chuvadazinha aqui. Eu espero que vocês que estão assistindo aí tenham gostado dessa dica, né? Para estar usando uma madeira, né? Aliás, usando o recurso que tem, né? Isso vai dar condição de cada um. E aqui na parte de baixo, alguém pode falar assim Ah, e essas madeiras vão ficar aparentes. Isso com o tempo, a pessoa pode fazer um forro que vai tampar tudo isso aí e não tem nada a ver, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixando aqui essa pequena dica para vocês. Eu espero que você que assistiu ao nosso vídeo tenha gostado de mais essa dica que nós estamos deixando aqui no canal. É assim, no caso, essa dica é para pessoas que não estão com uma condição muito boa para estar fazendo a sua casinha, mas que querem morar na sua casa própria, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha aí. Se você não gostou, como eu sempre digo, deixe o seu joinha assim mesmo que ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.